Meu Deus, estou com medo desse garoto, pessoal. Estou com medo desse garoto. Estou com muito, muito, mas muito medo desse garoto, pessoal. Ele está olhando feio para mim. Estou com medo desse garoto. Feia não, porra. Não! Oi, pessoal, sou eu, Mr. Falou do Fundo, mais uma vez aqui para vocês. Uau! Sentiram a minha falta? Sei que vocês sentiram. Eu sei que vocês sentiram a minha falta. Sai daí, seu lixo! Hoje eu vou fazer um bagulho diferente. Eu vou... Eu vou... Eu não sei se vocês já notaram, mas toda vez que você vai pesquisar alguma coisa no Google, ele sugere, ele dá algumas sugestões baseadas no que outras pessoas já pesquisaram no site. Eu pensei, meu irmão, eu pensei, bicho. Eu pensei aqui comigo mesmo. Deixa eu colocar o nome de youtubers naquela pô. O que será que aparece, meu Deus do céu? O que será que aparece? Eu não sei. Eu também não sei. Eu quero descobrir isso agora. Deixa eu ver aqui. Mr. Faladofu é... De onde? De onde? Faladofu é... De onde também? Olha só aqui. Quem diria? Quem diria, pessoal? Selbit é... Selbit é expulso da BGS. O que acontece? É hétero. É gaúcho. Porra, velho. O selbit tá ganhando. Ele é de onde gaúcho, hétero e expulso da BGS? Eu só sou de onde? Júlio Cossiello. Vamos ver o Júlio Cossiello. Júlio Cossiello. Júlio Cossiello é de onde também? É gêmeo? É gêmeo? Que porra é essa? Júlio Cossiello é funkeira? Isso aí. Júlio Cossiello é... Júlio Cossiello é o punch. Parabéns, Júlio. Você é uma merda para editar a imagem. Deixa eu botar aqui. O que que sai? Júlio Cossiello é o Pant Tá, vamos ver no Firefox Júlio Cossiello é... É seu irmão? Matei formiga... Emo? Porra é essa? É um passinho, família, sei lá o que que é, verão de todo mundo Para, mano, mó merda, Mel Mano, para, velho O que é PT, sei lá Castanhari é... É casado Vamo ver, Castanhari O Castanhari é casado mesmo? Vamo pesquisar Você é casado, Castanhari? Você é ca... Você é casado? Eu não acredito que você é casado, não Olha o Castanhari Olha o Castanhari Tá bonito nessa foto, doido O Castanhari tá bonito nessa foto Como... Como pegar vírus no PC? Porra, mano Tô afim de pegar um vírus no PC Como contaminar o computador com vírus? Vamo ver Vamo ver, eu quero ver isso aqui Eu quero ver como é que faz pra contaminar meu computador com vírus Sou Juliano E eu vou mostrar nesse vídeo como infectar seu computador com vírus e programas maliciosos Procurar um filme recém lançado no cinema Nunca faça isso Vamo botar aqui então Star Wars The Force Awakens Torrent Dublado Legendado HD Blu-ray DVD Hip Torrent de novo Grátis Free Completo Audio 10 Vídeo 10 Grátis de novo Star Wars de novo Pesquisar Porra, errei o Force Saiu aqui ó James Bond Nightfire PC NTG É aqui mesmo É esse que eu tava procurando Olha aqui Star Wars Olha Star Wars aqui Achei Star Wars Achei Star Wars Vamo baixar agora Parece confiável 2003 Pensei que tinha saído em 2008 Pensei que tinha saído em 2008 Ontem Baixar Como Comer Uma 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 lagosta Sabe comer uma lagosta? Aprenda e não seja ridículo seu Como engravidar Como engravidar rápido Como é que Como é que alguém engravida rápido Como é que alguém pode ter pressa em engravidar Deixa eu ver como é que faz pra engravidar rápido Você está louco pra ter um bebê? Descubra quando você está ovulando Quando é que eu estou ovulando? Você esteja no lugar certo Na hora certa Curta este momento de Curta este momento de expectativa Pre... Prepare o terreno para os espermato... Oxi! Para os... Super espermatozoides É tipo É o super herói Espermatozoide não entra não Ele sai voando É um... Que eu sou super saiyardinho Por que ele é super saiyardinho? Por que esse homem... Por que esse homem... Por que esse homem... Por que esse homem... Por que... Eu... Sou... Eu sou um lixo Por que eu sou um fracassado O cara faz a coisa no Google Por que eu sou um fracassado Google? Na moral Responda ai Responda ai Estar esperando por mim dentro dela Por que... Eu tenho que estar dentro daquela... Eu... Olha quanta coisa no Google Errou resposta Eu sou um lixo Já não sei mais o que eu faço Eu tenho 20 anos Sou de Sampa Vou tentar um resumo aqui Fui uma criança normal Eu não vou ler isso aqui tudo Eu não quero um carro na casa Só saúde Por que eu sou um lixo Ninguém liga pra mim Eu quero morrer Minha vida sempre foi um inferno Mas agora ta demais Tenho 16 anos Vivo brigando com a minha mãe Passou uma semana A gente volta e briga de novo Mesmo esquema Só briga e porrada Por que eu sou um lixo assim Não chega a dar nojo E... E a maioria das vezes É porque ela tá porra Que triste do grande do cacete Meu Deus Só vamo ver a resposta Você tem 16 anos cara Vai trabalhar Vai descarregar essa tua energia Uma bu... Você é um lixo maior que sua tia Você não sabe reclamar 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 Asterisco Asterisco Vira homem Vai ter moral com seu pai e sua mãe Um verme que nem você Só dá trabalho e faz Asterisco Não serve pra nada Vai continuar sendo um lixo Melhor se matar mesmo Pega e se mata O cara não vale nada Vamo ver Vamo ver porraça agora Ruivos Politicamente correto Politicamente correto pessoal Ruivos 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 são mutantes Ruivos serão instintos Ruivos são mutantes Eu quero ver isso aqui Negros Eu não vou nem colocar negro Eu vou colocar Afrodescendente Afrodescendente São O O O O O O O Da like